e aí galera beleza fazer mais um vlog aqui então tá chegando o lançamento do chat dia 10 e aí eu só vou voltar a fazer vídeo para semana que vem dia 8 dia 9 e aí eu pego já o já desde 4 galera e também um charter de coletivo aí eu vou fazer vídeo para cair um charter de colarão mas hoje eu vim contar uma experiência para mim desde o desde 2013 eu já que eu tive lá pelo final do ano né o o peço 4 né e cara depois passou um tempo eu acho que foi sei lá 2013 2014 depois que saiu o gráfico para nós não o zumbi eu não sei quando é que saiu o plano do zumbi mas foi mesmo que aconteceu aqui deixa eu colocar o outro controle PS3 PS4 quer dizer aconteceu esse aqui tá vendo o controle ele tá zoado tem negócio que eu coloquei aqui não sei por que tô ficando doido eu coloquei aqui eu não sei que não faz nenhum motivo isso aqui ó é como esse controle tá quebrado e tal eu comecei a peguei aqui o montão de papel branco eu coloquei aqui pintei e fiz um montão de desenho aqui e não entendo por que mas o controle tá quebrado cara eu vou contar a história do que aconteceu com esse controle então já calmo eu tava jogando para o zumbi porque eu gostava para começar a integrar com as coisas e controle o triângulo vai que o triângulo tá até se funda aqui ó conseguem ver o triângulo tá meio estranho ele se fundou ai o gênio não 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 ele não tinha fundado não ele tava meio estranho ele funcionava só que apertava e apertava e ficar meio estranho não sei como dizer cara assim ele apertava e demorar um pouquinho sobre isso então é lá e o gênio incrível cara esse cara tá aqui não parabéns ele pegou o palitinho de dente ela nem sei se eu tô com um negócio com dente então ele foi lá e colocou e correm como parte de dente eu aqui ó e quebrou ficou ali dentro um pedaço aqui ó como pedaço aqui dentro cara cara eu pensava agora hoje é hoje caraca é muita burrice cara é muita burrice aqui ó não 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 perca não não foi assim foi desespero então eu coloquei quebrou eu eu mexer um pouco da para eu ver o aqui tem o barulho é uma mulher que eu tá vendo barulho de convitei negócio aqui aí o gênio depois que fez isso caraca não olha não o bom que quando eu fiz esse negócio novo aqui ó como fala aqui não quebrou é cara o gênio foi colocar água no bagulho jogou água no e tenta que ela jogou aqui é bem bem e aí depois de tudo isso o gênio de novo abriu o controle quebrou o controle e tirou a bateria e não tá mais funcionando eu acho que eu consigo concentrar eu abri só abri só aqui ó não sei se vocês conseguem ver porque a resolução do tablet da minha irmã é meio ruim mas olha aqui tá vendo tá meio estranho aqui o bagulho do parafuso é porque eu não sei se eu não usei uma cabe de fenda que não tem nada a ver cara com o bagulho olha aqui como tá zoado eu só eu só usei meio ano o bagulho e o analógico totalmente estrofado eu não tenho nem mais eu não tenho nenhum controle mas ele parece que eu comprei que eu analógico é o novo esse é o meu mais novo que não tem nada de errado com ele é diferente com ele o meu acho que eu dei em seis meses ele quebrou isso aqui ó saiu tudo é o r2 aqui o r2 e também tá ruim o r2 aqui ó se vocês verem aqui ó meio ruim caralho o que que eu tô fazendo com um aqui ó não de botão fui eu tenho que eu mas o bagulho tá meio daqui tá aí menos de 50 segundos vai ficar assim ó aí eu tô acabou quebrou dela por negócio negócio lá aqui ó negócio que faz merda mano aí esse aqui olha esse aqui ó ele também tem um bagulho aqui não sei o que eu coloquei nenhum desses controles tá quebrado aqui mas eu coloquei esse aqui não tinha algum vai entender olha esse aqui esse aqui foi o segundo mais novo depois quebrou esse maluco aqui ó depois quebrou esse maluco é o meu pai comprou esse aqui pra mim de presente aí eu quero que eu não sei porque a gente tem esse aqui esse daqui é mágico parece do nada esse daqui tem minha cadeira parece do nada eu nunca soube porque a gente tem esse aqui porque eu nunca jogo dois controles eu nunca jogo um jogo de dois controles e eu tenho esse e esse aqui ó não não tem outra situação do outro que eu com o r2 tá ruim é que o r2 também tá ruim só que aí a única coisa ruim é esse e ele não corre direito pela festa aqui ó ele não corre muito aí eu tenho que apertar apertar e para de apertar e né só não tem uma frente para posicionar o meu Deus é é é é é mas eu preferi entender o que é que é o que é cada um fazê-lo fazer não sabe a gente tá gostou e o que é mais fácil bagulho tá vendo aqui o analógico sai fácil ó, sai fácil cima essa porra aqui ó, você pode tirar aqui, você pode tirar a coisa, queira na hora, os botões que eu vou botar o pneu né, bonito da porra, mas o R2, caralho, não sei se aqui mesmo, mas o meu, o controle PS3, eu acho que ele é 3 anos, não, eu acho que é, eu acho que é 5 anos, o controle PS3, ele tem 5 anos e ele não bateu lá na hora não mano, não bateu lá na hora não, vai entender, que eu acho que eu acho que ele está fazendo sacanagem, aposta com o cara, ele vai ficar fazendo o controle, ó, 3 controle, o que será fazer, 2 controle, o cara vem fazer um negócio dele, ele não entende, porque eu vou fazer esse bagulho, talvez eu confere de novo, esse tempo eu vou acertar ele, porque a única coisa que está errada, já falei com o R2, o R2 me deixa até falar, porque eu consigo me acostumar com o R2, esse aqui ó, eu já me acostumei com o R2 ruim dele, já consigo ir de boa né, aí ó, esse aqui, esse aqui, se eu concentrar ele, o R2 tá, ó, salteando, tá ruim, eu vou fazer esse R2, algum jeito, não é grosso, e o, eu gosto, o jeito que eu compro o PS4, algum jeito, mas é assim ó, se eu for comprar o PS4, eu vou mudar uma dica, vou comprar um bagulho, o analógico, analógico é feito de papel, porque já estou rasgando em 10 minutos, pô, que liga disso, pô, minha unha está grande, eu estou esbarrando aqui ó, está esbarrando aqui ó, com a unha grande, pô, 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 mas foi isso mesmo galera, o vídeo, é só semana que vem, dia 10, vai ter um vídeo no canal, pô, pô, filha, eu não sei nem que eu fiz, mas foi isso mesmo galera, tchau.